E aí, galera? Novo item grátis pra você estar pegando aqui no mapa Guacaton with Denzel Curry, tá certo? Vai começar agora, link do mapa na descrição. O evento tá começando aí, né, tipo, a cada uma hora. De hora em hora, ele tá acontecendo, tá? Aí vocês vão estar teleportando pra cá, olha, vai ficar nessa tela aqui, tá? Vocês aguardem. Não sei se depois que passar o fim de semana vai acontecer igual aconteceu que só vim no mapa e pegar, né? Eu fiz em outra conta, né, no primeiro horário aí que teve, às sete horas, mas eu não consegui pegar o item. Então, não sei se tá bugado, não sei se eu não terminei alguma missão, né? Então, vamos tentar pegar aqui pra ver se vai, né? Vamos estar aguardando, né? Ele tá carregando aqui. Eu acho que tá dando um tempo pra todo mundo tá carregando. É um mapa bem difícil de tá entrando, eu tive que sair e voltar várias vezes. Eu acho que, não sei se é lagado, o que que é. Tá? Então, aí pede um pouco de paciência de vocês. Ó, a gente tá sendo teleportado, né? Vamos lá. Nossa, cai de cara no chão. Tudo bom, gata? Ó, aqui o conserto, né, vai tá começando em 40 segundos. Então, eu vou tá cortando também esse vídeo aqui pra ficar curto pra vocês. Tá bom? Ó, vai começar agora. Vamos ver aqui, ele vai espalmar, né, algum lugar aqui. Se eu não me engano, era aqui no meio que ele espalmava. Vamos ver pra cá. Vou teleportando aqui. Ó, ele vai surgir agora. Então, vamos ver aqui, quem sabe, né, ó. Aqui, pra pegar esses negócios aqui, gente, pra ficar rapidinho, tá? Então, quem sabe aí, né, na segunda-feira, terça-feira, esse evento também já não venha só pra entrar no mapa e pegar, né, o item igual foi o da guitarra. Ah, ele surgiu pra cá, vocês vêm atrás dele, tá? Ó, só segue. Chegamos aqui, ó, vai pegando, né, pra vocês ficarem rapidinho, ó. Só pegar. Ele vai soltar aqui. Daqui a pouco a gente já começa essa missão. Então, talvez, como eu tava descobrindo ainda como funcionava, talvez seja isso que eu não tenha conseguido pegar. Na outra conta, né? Ó, vocês vão pegar essa caixa aqui, tá? Aí, vocês vão vir pra pedra, ó. E vão clicar aqui, ó, pra quebrar essa pedra. Tá? Então, quebrou, ó. Pronto. E, se eu não me engano, tem que fazer isso duas vezes. No outro, eu fiz uma. Então, vocês vão, acho que vai aparecer de novo. Provavelmente, vamos ver aqui, né? Ó, vai passar pra cá. Então, prova... Ah lá, ó. Vamos pegar aqui a velocidade. Eu acho que a gente vai ter que quebrar agora aquela pedra lá, né? Vamos lá. Eu acho que agora dá certo. Então, gente, façam aí, né, todo o evento aí, todas as missões, pra conseguir tá pegando esse item. Se não, vai ficar frustrado igual eu. Ó, agora, provavelmente, ele vai tá soltando outra caixa. Pra tá quebrando essa pedra aqui também. Ah, ele tá dançando ali, piriri, pororó. É isso que eu falo, eles enrolam muito, né? Poderia tá fazendo missão aí. Ó, vai vir a nave agora. Eu acho que, se não me engano, é essa nave que a gente ganha aí, né, no negócio, no evento. Vamos lá. Ah, ele vai soltar, ó, outra caixa aqui. Esperar ele, né, a vontade dele. Vem aqui, ó, pega a caixa. E volta pra pedra. Ó, que tá aqui, né, pra fazer duas vezes. Aqui, ó. Então, a gente faz aí. Então, tem um tempo, né, acho que pra fazer, não tá contando aqui, mas tem o tempo aqui do jogo. Então, tá. Aqui, né, essa missão aqui, a gente fez. Se eu não me engano, são quatro missões, né, pra gente tá fazendo. Pra tá pegando aí o item. Ó, vai aparecer aqui. Vai pegando, né, os speed aqui. Que daqui a pouco vai aparecer a outra missão pra gente tá fazendo. É, ó, vem aqui, né, uma tempestade de areia. E a, tem, acho que, aqui, acho que essa cidade aqui que vai desaparecer. Não lembro. Ó, a gente tá sendo teleportado. Ó lá, ó. A cidade desmoronou, né, afundou na areia. E agora a gente tem que pegar aí umas partes, ó, que voaram. Tá aqui. Isso daqui, olha, se vocês pularem, ele vai jogar vocês longe, ó. Vai aguardar aqui vir a missão. Tá ali, cantando. Ó, tem que coletar, né, 40 partes aqui. 40, não, 14 partes aqui, né, das ruínas. Pra vocês ficarem mais rápidos, vocês dançam, acho que perto dele aqui, ó. E vocês ficam mais rapidinho. Mas não surgiu o efeito. É, mas eu lembro de que essa era uma das missões. Olha isso, gente. Eu passei no negócio e não pega. É isso que eu tenho raiva. É que o negócio fica tudo bugado. Né? Olha, tem coisa lá longe. Então, talvez seja isso que eu não tenha conseguido, coisa lá, ó, pra fazer o emote perto do Denzel pra pegar a velocidade. Ó, pegamos. Pra pegar as peças mais rápido, né, porque nessa lerdeza aqui, sem condições. Ó, faltam 7. Será que a gente consegue pegar? Porque, pelo que eu vi, tem uma bem longe. Ó, 4. É, só essas... Ah, tá aqui as 4. Vamos ver se a gente consegue terminar aqui, antes, né, do tempo do jogo aí finalizar. Então, olha, pra ficar mais rápido, tem que fazer, ó. Pegamos tudo, né, fizemos. Fizemos esse daqui. Pronto, arrasou. Então, pra ficar mais rápido, tem que fazer, né, ali uma dancinha, alguma coisa, perto do curry aqui. Beleza? Vamos ver pra onde ele vai levar a gente agora, né? É só aguardar. Pronto, a gente tá sendo teleportado. Ó. Travou aqui. Ah, tá, é o sol. Falei, nossa, já pensei que já tinha caído aqui. Né, ó. Ó, dois sóis. Caracas. Ah, esse daqui. Esse daqui você tem que fazer, gente, um emote dentro de uns círculos que vão aparecer. Tá? Ah, você tem que fazer uma dancinha, alguma coisa assim dentro aí, pra dar um help, né, uma força aí pro Denzel Curry. Tá? Ó. Ó, já vai aparecer aqui a missão pra gente. Eu achei, tipo, um mapa muito bem feito lá, ó. Ó, pra ajudar ele, né, com o poder. Aí, vocês vêm em cima desse círculo aqui e faz os emotes aí pra carregar essa barra. Tá? Então, olha, vocês passam pra cá, faz um, faz um. Isso aqui. Então, ó. Aí, vocês tem que ir mudando, tá? Os emotes aqui pra ir preencher a barra ali. Aí, vocês vão, olha, o círculo desapareceu e vai aparecer em outro lugar. Aí, vocês vêm e continuam aqui, ó. Fazendo. Desapareceu. Ele, né, tá todo ali, ó. Todo empoderado. Tô dando choque, parecendo super choque. Agora, né, olha, começamos a pular aqui, junto com as pedras ali. O negócio é muito louco. Ele desapareceu. Eu acho que eu não completei essa missão. Ai, que ódio. Que não apareceu mais os círculos, né. Então, eu não completei aquela barra verde. Então, eu não sei se eu vou conseguir tá pegando aí. O item, né. Porque faltou ainda ali. Mas, gente, vocês viram. Tipo, a gente fez. Ai. A dura dessas missões é isso. Porque, às vezes, é um negócio meio bugado. Agora, seria a última missão. Vamos lá. Ver se a gente consegue pegar, né. Poxa, se foi só uma que não deu certo. Sacanagem. Aqui, gente, vocês vão ter que pegar, tipo, um negócio. E recarregar umas pilhas que ficam, né. Nesses quatro pontos aqui. Eu acho que, provavelmente, agora. As naves passaram pra lá. Acho que agora vai lá. Ó. Aí, vocês vão vir, ó. Pra esse negócio amarelo aqui. Aperta aí. Aí, vocês vão vir pra cá. Pra esse negócio que parece um balão. E clicar, ó. Clica, clica. Clica bem rápido. Tá? Pra... Pra tá completando. Ó. Energizamos ali. Aí, pegamos aqui. Mas, acho que não precisa mais pegar. É só vir aí no outro balão. E vir aqui, ó. Clica bem rapidinho. Bem rapidinho. Pronto. Aí, qualquer coisa, ó. Vocês veem perto dele aqui. Né? Dança de novo aqui. Pra ver se pega o negócio. Acho que não pegou. Mas, enfim. Vem aqui no outro. E clica, 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 clica. Né? Pra tá energizando. Vamos ver se a gente dá tempo de fazer no outro aqui. Meu Deus. Que é muito lerdo pra andar. Nossa, tô dando umas travadas aqui ainda. Vai, vai, vai. Dá tempo, dá tempo, dá tempo. Aí, a gente fez aí os quatro. Energizamos tudo, ó. Ó. Já abaixou o negócio ali. Nossa, cada um ficou de um jeito, né? Os dois bem verdão ali. Outro, nem tanto agora. Vamos ver se a gente vai conseguir pegar aí o emblema. Ó, ele desapareceu. Será que a gente ganhou o emblema? Vamos ver. Esperar carregar agora. Voltamos pra cá. Vamos fazer a dancinha aqui. Perili, parará. Lá, ó. Surgiu aqui, né? O show. Ele vai surgir ali no palco com o outro. Vamos ver. Será que a gente ganha aqui o emblema, gente? Ah, eu espero que sim. Porque leva um maior tempo, né? Pra tá fazendo... Ó, ele espalmou aqui. Né? O outro aqui do lado dele. Eu, né? Querendo escalar ali, tudo bom. Vamos dançar aqui. Nananã, nananã. Vai começar agora a queima de fogos, ó. Eu acharia mais linda essa queima de fogos se o emblema aparecesse aqui no cantinho da minha tela, né? Olha lá. Acabou agora a queima de fogos. Será que agora vem o emblema? Cadê? Denzel Curry. Cadê o meu emblema? Cadê o meu item? Vamos ver. Voltou pra eles. É agora, gente, que eles dão aí o item pra gente? Ó, o menino foi embora. Ele também. Eu fiquei aqui. Ai, ai. Cadê o meu emblema? Ah, ganhamos o emblema. Arrasou, gente. A gente vai ser teleportado lá de novo, né? Pra... Pro mapa. Certo? Aqui, ó. Tá? E aí, finalizou o evento e daqui, né, uma hora tem de novo. Tá bom? Aqui tá contabilizando, né? Tipo, no caso aqui. Aqui é uma hora exata, vai ter de novo. Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!